Agora você vai aprender a fazer uma pasta de amendoim caseira, saudável. Tudo bom? Boa tarde. Tudo, boa tarde, Maíta. Isso mesmo, nós vamos parar de comprar pasta de amendoim industrializada. Tem várias opções com muitos ingredientes. A gente encontra algumas opções com um único ingrediente, mas quem sabe a gente consiga economizar mais fazendo na nossa própria casa. Comer bem. Comer bem. Oferecimento. Supermercados Estrela. Onde quem brilha é você. Lu, os ingredientes aqui, gente, é amendoim só. Só. Na verdade, eu trouxe, além do amendoim, esse extrato de baunilha que eu acho que ele dá, assim, um gostinho especial. A pasta de amendoim é sua. Você pode colocar cacau, açúcar, mas você vai ver que só ele, com esse extrato, que não tem caloria nenhuma, só tem muito, uma explosão de sabor, você vai ver que vai ficar ótimo. A gente vai utilizar um pacotinho, né? Eu compro aqueles pacotinhos de amendoim torrado, sem sal, que tem que ter um único ingrediente. Agora a gente vai pegar esse amendoim e levar aqui pro processador. Então vamos lá. Vamos? Agora eu vou dar uma paradinha, só pra pôr a essência, mas dá uma olhada como é que já tá ficando. Ó. Gente, já virou uma pasta, olha isso aqui. Sim. Olha o cheiro. Aqui é muito a gosto do freguês, tá? Eu vou colocar uma colher. Eu gosto. Eu também. Lu, já tá quase uma pasta, mas você falou que tem que bater mais, né? E quanto mais você vai bater, mais ela vai ficar lisinha. Essa que é a intenção, deixar ela ficar bem lisinha. E só tem amendoim aqui, e agora a baunilha, né? Dá um detalhe, tá? Não é essência, é extrato de baunilha. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos continuar. Olha, olha. Rapidinho você faz uma pasta de amendoim. na boca, então, assim, coloca só um pouquinho pra não... Que aí o gostoso é comer ela com fruta, né? Banana. Não, assim, fica uma delícia. Com maçã, saladinha de fruta. Tem gente que gosta de comer com uma torradinha. É... Enfim. Aí tem gente que gosta de comer com pão. Nossa, show de bola, Lu. Obrigada, meu amor. Semana que vem você volta com... O açaí caseiro. Olha lá, o açaí caseiro. Daí pode jogar a pasta de amendoim em cima. Pode. Aí é uma energia total. Um bom de vitaminas e minerais.